Uma das atrações mais aguardadas de todo o Pedrão 2019 se apresenta agora no palco 1. Gustavo Lima, o embaixador, pela primeira vez aqui em Onápolis, chegou agitando uma multidão que esperava por ele. A polícia militar diz que era aguardado cerca de 100 mil pessoas. Com o som da música Zé da Recaína, ele abriu sua apresentação e está embalando milhares de corações apaixonados. Ele que é sucesso no cenário musical do Brasil, principalmente no sertanejo, onde ele vem se destacando. Enfim, ele prepara aí um show memorável aqui no Pedrão 2019. A qualquer momento, o Radaméu A4 volta com mais notícias, mais informações sobre tudo que está acontecendo aqui no Pedrão 2019 neste último dia. A qualquer momento, o Radaméu A4 volta com mais notícias, mais informações sobre tudo que está acontecendo aqui no Pedrão 2019. A qualquer momento, o Radaméu A4 volta com mais notícias, mais informações sobre tudo que está acontecendo aqui no Pedrão 2019. Obrigado.